Já pega o endereço, Rua Padre João Alvarez, número 598, a gente fala de 4A Materiais Elétricos e olha só o tamanho da loja, você encontra tudo, mas tudo em materiais elétricos. Você tem, olha, para alta tensão, para média tensão, para baixa, agora, eles atendem tudo. Atendem a indústria, atendem o comércio em geral, atende você que é consumidor na tua casa, você encontra tudo mesmo. Agora, olha o que você encontra, você encontra fios, contatores, o que está fazendo verdadeiro sucesso são as lâmpadas de LED, que é super econômico, dura até 30 mil horas, né? E olha, é forte, e aqui você vai encontrar pelo melhor preço, lâmpadas de LED, trabalho com todas as linhas, tá? Ventiladores, vários, tá? Ventilador de teto, ventilador de parede, ventiladores em geral, chuveiros, um melhor que o outro, lustres, para deixar sua casa iluminada, deixar sua vida iluminada, olha a variedade que você encontra, e um mais bonito que o outro, tá? E detalhe, eles têm televendas, dá uma ligadinha, 34-29-09-00, 34-29-09-00, parcela, aceita todos os cartões, chegando o Natal, tem todo o material de Natal para você, e claro, um amplo estacionamento, a gente fala de 4A comercial elétrica, são os melhores.